O líder independentista catalão, Carles Puigdemont, deverá comparecer novamente no dia 4 de dezembro em Bruxelas, diante do juiz encarregado de decidir sobre sua extradição, um pedido da justiça espanhola que foi apoiado pela promotoria belga nesta sexta-feira. Ao fim da audiência realizada no Palácio da Justiça de Bruxelas, Christophe Marchand, um dos advogados de Puigdemont, afirmou que o promotor pediu a aplicação da ordem europeia ao juiz. Embora a promotoria tenha pedido a aplicação do mandato de prisão, apesar de nem todas as acusações imputadas a ele terem equivalentes no direito belga, o juiz adiou sua decisão e convocou uma nova vista. O promotor belga considerou que os motivos das acusações de rebelião e sedição tinham equivalentes no direito da Bélgica, mas não a de prevaricação, segundo os advogados. O ministro espanhol das Relações Exteriores falou sobre a possível prisão de Puigdemont. Eu não acredito que ele vá receber um tratamento privilegiado. Eu acho que ficou claro que as prisões na Espanha, e em particular a prisão para onde o senhor Puigdemont vai ser enviado quando voltar, é uma prisão que reúne todas as comodidades que não só os presos, mas muitas pessoas gostariam de desfrutar. O presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, indicou que vai acatar a decisão da justiça belga. No dia 4 de dezembro, a defesa, que pensa em denunciar um processo político que reflete o que chama de histeria judicial de Madrid, poderá apresentar suas alegações contra a extradição.